Não, olha o Chaves vindo ai cara, o empaque do Chaves Fala ai, facada, meu mano E ai? Fala rapazada, bom atingir Fala rapazada Tem as pessoas que estão colando um pouco ai, mano Ahn, purple? Aham Mano, cobra, não tenho visto muito Cobra? É E tu? Fechou, deixa facada algemada aqui dentro de um carro ai rapaziada Ele não vai pra reunião não Pô, vou furar um lança antes Pê se for um lado, facada, tu não vai morrer Pê se for um lado, tu não vai morrer, tá ficando aqui embaixo Deixa ele trancar, tem um quarto ai e vamos pra reunião lá mano Bota ele dentro do carro branco ali, ô azul Bota ele no carro branco ali De vez em quando tu podia algemar o... Fazer uma revista no ceifador, cara Vai que ele tem uma revista ali, mano O ceifador é facada Deixa com a gema O ceifador é facada Azul Vai pra cada Mel, o gema me leva lá pra quadra que eu vou pensando em quem que eu mato Por favor Preciso mijar Talvez Talvez